O programa que nunca esconde a verdade de você está acompanhando a viatura do véi da 12, o Sargento Bonina. Vem comigo porque eu vou contar essa história agora no DF Alerta, que já está no ar. A equipe do Sargento Bonina conseguiu apreender as drogas, as munições e a arma por causa de uma denúncia anônima. A população não aguentava mais o intenso tráfico de drogas na quadra QNR1 em Ceilândia Norte e pediu apoio para a polícia. Hoje, eles foram verificar essa denúncia. E o que vocês encontraram quando chegaram no local? Dois indivíduos no local onde havia sido citado na denúncia, que é uma vistária viatura e tentaram se evadir para dentro da residência. Foi feito o acompanhamento e durante esse acompanhamento eles dispensaram várias trouxinhas de cocaína. Feito a abordagem nos indivíduos e na residência onde eles entraram, foi localizado 16 trouxinhas de cocaína já embaladas prontas para a venda. Um revólver calibre .38, 47 munições de calibre .38, 6 munições de .45 e uma balança de precisão. Posteriormente, com a denúncia que a população havia feito, era que o tráfico era nessa residência e em outra. Foi feita a varredura com o apoio do BP Cães na outra residência, onde foi encontrado aproximadamente 1 kg e 200 gramas de cocaína, um carregador de pistola calibre .380 e 21 munições intactas. Mais uma balança de precisão. Onde é que você comprou essa arma? Como é que você conseguiu um 3.8? E a droga, era sua mesmo? Ou você estava só guardando? Luciano Nunes dos Santos, de 30 anos, foi trazido aqui para a 24ª Delegacia de Polícia. Com ele, a polícia encontrou as trouxinhas de cocaína que já estavam prontas para serem vendidas. E dentro da casa, um revólver calibre .38. Esse revólver estava no armário da cozinha e é um revólver que chamou a atenção da equipe, uma vez que esse revólver aí no mercado negro custa aproximadamente 10 mil reais, né? É um revólver que tem capacidade para 8 munições, com 3 janelas, reforçado, um revólver bastante caro. Com o Dijavan Nilo Silva Leite, de 32 anos, a polícia encontrou a maior parte da droga e também muita munição. Ele também está aqui, na Delegacia, e vai ter que responder pelo tráfico de drogas. Você escondia lá dentro daquela casa onde você mora? Não, não é. Você mora lá? Não. A droga era sua mesmo? Não sou lá. É sua a droga? É? É. E foi localizado aí dentro de um fogão, na outra residência aí, no fundo falso, aproximadamente 1,2 kg de cocaína pura. Pode ressaltar que essa cocaína aí é pura, ou seja, eles poderiam fazer mais 2 ou 3 kg em cima dessa cocaína. E foi de extrema importância aí o apoio do BP Cães, uma vez que a droga estava armazenada no fundo falso, dentro do fogão. Essa parceria da Polícia Militar com a comunidade tem feito aí vários fragantes aí e tem contribuído para diminuir o índice de criminalidade, né? Até porque a equipe do Sargento Bonina na rua, a gente já sabe o que acontece com o bandido, não é, Sargento? DF Alerta! Falou, tá falado. DF Alerta! Oferecimento Terra Cap, seus investimentos em terreno seguro. Estácio, bem-vindo à melhor fase da sua vida. Estácio, bem-vindo à melhor fase da sua vida.